Boa tarde pessoal, desejo uma boa tarde abençoada por Deus para todos e hoje vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso sábado eu e meu esposo estamos aqui sozinhos, só preparando uma delícia de churrasquinho Olha, tudo que eu deixo pronto já congelado, churrasquinho espetinho, cafta, fica uma maravilha Boa tarde para todos, isso aqui é uma carne de solo também caseira, feita em casa Olha que maravilha, valeu meu querido, chegou agora, nosso vizinho chegou agora aí também Olha que gracinha, o filho da minha vizinha e do meu vizinho olha, é o Felipe né Felipe Olha a minha sambambaia, como é que está linda Minha azaleia, demorou quatro anos para florir mais agora Minhas prantas Aí aqui para acompanhar tem o molho a campanha que eu fiz, tem uma farofinha de pele de frango maravilhosa Uma salada de maionese, que a minha filha estava aqui ontem, ela veio aqui jantar, a gente fez ontem e ainda sobrou para hoje Aí hoje a gente está fazendo o resto da carne para a gente saborear Porque depois do susto que eu levei, aí eu tenho que estar curtindo a vida e agradecendo a Deus toda hora pelo susto que eu levei Porque eu quase morri né E não estaria aqui para estar gravando e contando a história para vocês meus amores Sempre tenha fé e confia no Senhor, porque Ele tudo fará Aqui é assim meus amores, já ganhei uma marmitinha hoje, que delícia que a minha vizinha fez, mandou para mim, minha amiga Obrigado Jô, pela marmitinha e tal, uma delícia a comidinha que você mandou para mim Uma delícia, muito obrigada, tá amiga? E olha meus amores, que maravilha Tá vendo a importância de guardar as coisas tudo prontinho, no freezer Agora não dá trabalho, é isso que eu falo para vocês Essa dica que eu dou para vocês é para isso, na hora que quiser fazer o churrasquinho, já está tudo pronto Que maravilha E esse foi mais um vídeo, espero que vocês gostem meus amores Beijo no coração, kiss kiss, bye bye Tchau Tchau Tchau